Olá a todos! Continuando o assunto de árvore B, hoje a gente vai ver algumas variações da árvore B. Nessa aula, a árvore B virtual, que é uma forma de você melhorar o desempenho da árvore B. Qual que é a ideia? Eu quero manter a página raiz da árvore em memória principal. Essa é a diferença principal delas. Então, isso me deixa espaço na RAM e isso diminui o meu acesso a disco em um, no pior caso ali. Então, pelo menos um acesso ao disco é o economismo. Então, a ideia da árvore B virtual é você usar um buffer de páginas, um buffer pool, para guardar algumas páginas dessa árvore. Então, essa é a abordagem mais genérica. Esse buffer pool vai ficar na memória principal, então eu olho para ele antes de você realmente fazer os acessos ao disco. Então, você agora trabalha com um buffer pool mais o acesso ao disco. Beleza? Essa é a ideia da árvore B virtual. Então, qual que é a ideia da busca? Primeiro eu faço a busca no buffer pool. Então, eu olho aqui para ver se a página que eu estou procurando está na memória principal. Não está, deu um page fault. Então, o que eu vou fazer? Vou ler ela do disco e substituir alguma das páginas que estão aqui em memória principal pela que eu li ali no disco. Então, tem toda uma questão de substituição de páginas aí. Tipo, olha, tinha uma página ali dentro do meu buffer pool que ela nunca foi utilizada. Quando eu carreguei, eu trouxe algumas e essa aqui nunca é usada. Ou a página que eu estou querendo é que ela foi recentemente substituída por outra. É uma decisão crítica isso, né? Tipo, quem eu vou substituir? Qual? Então, quais páginas eu vou manter no meu buffer? Apenas a raiz? Eu vou fazer uma política LRU, list recently used. Então, pega menos recentemente usada. Vou usar alguma regra de altura. Então, baseado na altura da página, eu vou lá e substituo. Então, normalmente a gente trabalha com a menos recentemente utilizada. Então, você substitui a página que foi acessada menos recentemente. Não é que está mais tempo lá, menos tempo. Não, é que foi menos recentemente acessada. Então, eu tenho um conjunto de páginas lá. E eu tenho uma página que, olha, nos últimos 100 acessos que eu tive, ela não foi usada. Eu posso substituir ela. Não é garantia de que o próximo acesso, pode ser que ela seja acessada. E ela não vai estar no meu buffer. Mas se ela não foi utilizada há tanto tempo, provavelmente ela não vai ser utilizada nos próximos acessos. Então, a gente fazer no fato que é mais comum necessário uma página que foi recentemente utilizada, do que uma que está há muito tempo sem ser utilizada. Então, essa aqui é a minha política. Então, é o dado do tempo de último uso. Não acesso. Uso. Então, não é a página menos recentemente lida. Eu posso ter uma página que está há muito tempo no buffer, mas está sempre sendo lida. Sempre sendo acessada. Então, não tem a ver com o tempo de leitura. Quando ela foi lida. Quando ela foi acessada. Então, é uma questão de localidade temporal. A gente... É uma hipótese que se assume ali, mas não é sempre válida. Então, as páginas são agrupadas por tempo. Perfeito? Tá? Dá para fazer baseado na altura da página? Dá. É um modo mais direto que a estratégia LRU. Então, eu vou manter as páginas que estão nos níveis mais altos da árvore. Lá dentro do buffer pool. Tá? Então, páginas como a raiz. Os filhos dessa raiz. Eu vou lá e coloco todo mundo no buffer. Então, eu faço um, dois, três primeiros acessos ali da árvore B. Eu não preciso olhar para o disco. Está tudo na memória. Tá? Então, é... É uma forma de você fazer. E aí, as outras páginas eu uso LRU. Então, olha. No meu buffer pool cabem os dois primeiros níveis da árvore B. Mas ainda sobrou um espaço. Então, esse espaço eu vou lá e deixo agora para o LRU. Tá bem? Então, é uma forma de você trabalhar também. Ok? Espero que tenham gostado dessa aula. Nas próximas a gente vê algumas outras variações da árvore B. Até lá. E aí, a gente vê algumas outras variações da árvore B. E aí, a gente vê algumas outras variações da árvore B. Obrigado.